Sob a proteção de Deus e nosso senhor empregado, vou dar início à 18ª Sessão Ordinária 2020. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Adécio Vieira de Jesus, convido. Alex Pinheiro da Silva, presente. Benedito Alves dos Santos, presente. Daniel Dias de Moraes, presente. Geralda Manso Vieira, presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, presente. José Nézia Xavier Lênis, presente. Marli Aparecida Godinho, presente. Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, presente. Nilza Maria dos Santos Godinho, presente. Samuel de Oliveira Guimarães, presente. Wagner Taqueixo Oxinzaco, presente. Doze vereadores presentes, senhor presidente. Não, falta um. Doze, né? Doze. Convido o vereador Adélcio a ler a passagem da Bíblia. No último dia, o mais soleno da festa, Jesus de pé, disse em voz alta. Se alguém tem sede, vim a mim e beba. Do seio daquele que acredita em mim, correrão rios de água viva, como diz as Escrituras. Coloco em votação a ata da 12ª Sessão Extraordinária de 2020. Se que for favorável, permaneça um centavo que for em conta que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente recebido. Ofício 116 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 82 de 2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento da epiga, encaminhamos a resposta da assessoria jurídica de gabinete que aborda o assunto em tela. Valeu-nos o desejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam a Segreja Casa Legislativa. A nossa manifestação deu levada a peça e consideração. Atenciosamente, Joseta Dedo Resende, Prefeito Municipal. Ofício nº 117 de 2020. Senhor presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 43 de 2020. Objetivo de expor, sob a concessão de benefícios eventuais de emergências no âmbito da Política Municipal de Assistência Social do Município de Piedade. Assim, solicitamos a apreciação do presente Projeto de Lei, na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valeu-nos o desejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam a Segreja Casa Legislativa. A nossa manifestação deu levada a preça e consideração. Atenciosamente, Joseta Dedo Resende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 43 de 2020. Dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social do Município de Piedade. Joseta Dedo Resende, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º Das Exposições Gerais Artigo 1º A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido na Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Deve ocorrer em Constituição Comunica Nacional de Assistência Social, e tendo por base o princípio de esforço do Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007. Artigo 2º Nos termos desta lei, fica instituída a provisão de benefícios eventuais e emergenciais para situações de rumo à tendibilidade, nisso social e morar no sentido de calamidade pública, no âmbito da Política Pública de Assistência Social do Município de Piedade, quais sejam auxílio federal, auxílio de natalidade, auxílio de transporte, auxílio de alimentação, auxílio de participação de desastres, calamidade pública e energéticas. Auxílio de documentação Artigo 3º O benefício eventual é uma modalidade de provisão de proteção social básica no caráter suplementar, temporário e não contributiva da assistência social, que integra organicamente as garantias do sistema único assistencial da assistência social, com fundamentação nos principais da cidadania, nos direitos sociais e humanos. Parágrafo único Diante da comprovação das necessidades para concessão do benefício eventual, são vedadas quaisquer situações vexatórias e de constrangimento. Artigo 4º O benefício eventual destina-se ao cidadão e às famílias que, em possibilidade de arcar por conta própria com as necessidades urgentes para o enfrentamento de contingência social, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e sobrevivência de seus membros. Parágrafo 1º Os benefícios eventuais e emergenciais serão concedidos à família cadastrada no cadastro único do Governo Federal, ou com cadastro em andamento com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo vigente, mediante visita domiciliar, parecer técnico e ainda verificação dos critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo 2º A comprovação de renda per capita exigida para a concessão dos benefícios eventuais será feita por meio de dados constantes do Cadastro Único do Governo Federal. Parágrafo 3º Fica excluída para a base de cálculo de renda por capita familiar, beneficiários de programas de transferência de renda direta da Política Nacional de Assistência Social, nas três esferas do Governo, sendo eles oriundos do Programa Bolsa Família, Programa Renda Cidadã e Programa Ação Jovem. Parágrafo 4º As famílias irão receber esse benefício todas as vezes que ocorrer alguma situação que exija ou somente serão avaliados por membro da equipe multidisciplinar do ensino superior e compunha as suas. Parágrafo 5º Por equipe multidisciplinar, entenda-se assistente social, psicólogo, pedagogo, advogado, dentre outros que sejam considerados trabalhadores das suas, conforme a norma operacional básica de recursos humanos e sistema único de assistência social. Artigo 5º Os benefícios eventuais só devem atender situações de vulnerabilidade pertinentes à política de assistência social. Não serão considerados benefícios eventuais de assistência social situação relacionadas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação e demais políticas setoriais. Artigo 6º Para efeito de análise do direito ao benefício eventual previsto nesta lei está considerada como família, de acordo com a PNAS, conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos efetivos ou de solidariedade, cuja sobrevivência e a produção social pressupõem obrigações recíprocas e compartilhamento de rendas ou dependência econômica. Parágrafo 1º Parágrafo 2º No caso de pessoas que residam sozinha, esteja impossibilitada de realizar requerimento ou não possua familiares de 18 anos que residam com o mesmo ou no município, será permitida sua representação ou assistência nos termos da lei. Artigo 7º Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estimar o montante dos recursos necessários à concessão de benefícios eventual, para fins e provisão orçamentária em cada exercício financeiro. Artigo 8º Em caso de suspeita de falsidade das declarações prestadas pelo requerente, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social irá abrir procedimento administrativo para apuração dos fatos. Parágrafo 1º Se a falsidade somente for descoberta após a concessão de benefícios, sujeita-se a requerente ou os beneficiários. A restituição do valor correspondente ao benefício recebido indevidamente, corrigido a preço de mercado. Ao pagamento de multa equivalente ao dobro do benefício recebido. A decretação de sua indonidade para requerer a concessão de novos benefícios para o prazo de um ano contado a publicação da decisão. Parágrafo 2º Será realizada o registro de ocorrido com a abertura de procedimento administrativo para apuração de falsidade de declaração ao Ministério Público para as providências devidas. Parágrafo 3º O servidor público que insira ou faça a declaração falsa ou documento que dava a produzir efeito para a obtenção do benefício falso aplica-se, além das sanções penais, administrativas cabíveis, multa igual ou superior ao dobro das despesas despedidas com o objetivo do delito. Artigo 9º O benefício eventual na forma do auxílio-natalidade constitui-se em uma prestação temporária e não contributiva da assistência social para reduzir a vulnerabilidade provocada pelo nascimento de um novo membro da família, efetivando-se com a transferência de recursos no valor de um quarto do salário mínimo vigente à época no País. Parágrafo único O recurso obtido por meio de benefício eventual auxílio-natalidade deverá ser utilizado para aquisição de itens indispensáveis na maternidade, de plena saúde e higiene do neonato, com enxoval, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e para higiene, observada a qualidade que a garante dignidade e respeito à família beneficiada. Artigo 10º O auxílio-natalidade deverá ser requerido pelo gestante diretamente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, especificamente no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o CRAS, a partir do primeiro dia de nascimento até 30 dias após o nascimento. Artigo 11. Para ter acesso ao benefício eventual auxílio-natalidade, a nutriz deverá Artigo 11. Comprovar nascimento da criança com apresentação de certidão de nascimento Artigo 11. Possui renda mensal familiar compatível com o que for decidido pelo Conselho Municipal de Assistência Social Artigo 11. Residir no município de piedade pelo prazo mínimo de 3 anos, salvo casos justificados mediante parecer social Artigo 11. A família estar cadastrada no sistema de cadastro único do Governo Federal Artigo 11. Comprovar acompanhamento para Natal no município e exames regulares especificados na agenda mínima do Ministério da Saúde Artigo 11. Salvo se devidamente justificado pela equipe de saúde Artigo 11. Caso o gestante seja menor de 18 anos de idade, deverá estar inserido em acompanhamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social Artigo 11. A comprovação de renda familiar por parte de cada membro da família da Nutriz Artigo 11. Será mediante a apresentação dos seguintes documentos Artigo 11. No ato da visita domiciliar Artigo 11. Carteira de trabalho e previdência social Artigo 11. Das folhas de identificação, contrato de trabalho e anotações do último salário Artigo 11. Recibo de pagamento de salário ou vencimento Artigo 11. O documento firmado ao empregador declarando o rendimento com a firma reconhecida por tabelhão Artigo 11. Extrato de pagamento de beneficiário e previdência social Artigo 12. Nos casos de trabalhadores informais que não possuem documentação para comprovação de renda familiar Estes assinarão o termo de responsabilizando-se pelas informações prestadas por meio de declaração emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Artigo 12. O benefício eventual do auxílio funeral constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva, da assistência social de bens e consumo para produzir a fragilidade provocada pela morte de um membro da família Artigo 13. O benefício eventual do auxílio funeral constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva, da assistência social de bens e consumo para produzir a fragilidade provocada pela morte de um membro da família Artigo 13. O benefício eventual do auxílio funeral será concedido aos bens e consumo por meio de concessão de uma mortuária, translado ou remoção de intermunicipal e interestadual, garantindo a dignidade e respeito à família do beneficiário Artigo 13. O requerimento do benefício eventual auxílio funeral deverá recorrer imediatamente após o falecimento do membro da família beneficiário Artigo 13. Junto ao técnico do plantão, indicada pelo secretário municipal de desenvolvimento social Artigo 13. Parágrafo 2. Ao requerer o benefício deverá ser preenchido Artigo 13. Junto ao técnico do plantão, documento específico para obtenção de auxílio funeral com os seguintes dados Artigo 13. Atestado de óbito Artigo 13. Carteira de identidade do requerente ou documento que substitua CPF do requerente, comprovante de residência do requerente do falecido, preferencialmente de no mínimo dois meses anteriores à data da solicitação do benefício eventual auxílio funeral Artigo 14. O benefício eventual auxílio funeral deverá ser requerido por 1. Termos do Código Civil § 1º. No caso de pessoas que moram sozinhas, considera-se requerente quem assume o registro do óbito § 2º. Excepcionalmente, nos casos pessoais, a situação de rua poderá ser concedido o benefício auxílio funeral mediante a requisição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e será encaminhado para os órgãos competentes Artigo 16. O benefício eventual transporte constitui-se pelo fornecimento de passagem nos casos de que seja comprovadamente necessária viagem por motivo socialmente justificado para famílias e indivíduos que a situação de vulnerabilidade Artigo 17. O benefício eventual auxílio transporte tem os seguintes alcances População de rua O requerente que, após a avaliação do técnico, seja confirmada a situação de risco e vulnerabilidade social Solicitação do Poder Judiciário Artigo 18. O benefício eventual auxílio transporte correrá através da concessão de bilhete de passagem para destinos intermunicipais e interestaduais Parágrafo único O benefício eventual auxílio transporte deverá ser requerido no Centro de Referência de Assistência Social ou no Centro de Referência Especializada de Assistência Social Artigo 19. Para habilitar-se em concessão de benefício eventual auxílio transporte, o requerente deverá comparecer junto ao Centro de Referência de Assistência Social ou no Centro de Referência Especializada de Assistência Social munido de um dos seguintes documentos original Certidão de Nascimento Carteira de Identidade Carteira de Trabalho Parágrafo 1. No caso de perda ou extravio dos documentos acima o requerimento poderá ser realizado mediante a apresentação do boletim de ocorrência de registro de perda Parágrafo 2. A concessão do benefício eventual auxílio transporte somente poderá ocorrer em uma das modalidades previstas no artigo 17 desta lei Parágrafo 20. O benefício eventual auxílio alimentação constitui-se no fornecimento de bens de consumo que garante o direito humano à alimentação adequada para famílias com situação de vulnerabilidade que comprovadamente se enquadre no critério de renda de um quarto do salário mínimo vigente Artigo 21. O alcance, benefício eventual auxílio alimentação atenderá aos seguintes aspectos Atenção necessária às famílias para garantir a segurança alimentar e nutricional em qualidade suficiente Situações emergenciais e transitórias Artigo 22. O benefício eventual auxílio alimentação será concedido em bens de consumo estipulado previamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que consiste em cesta básica observado que é a qualidade que garanta a dignidade e o respeito da família beneficiária Parágrafo 1º O benefício eventual auxílio alimentação deve ser requerido junto ao CRAS ou CREAS Parágrafo 2º Ao requerer o benefício deverá ser preenchido junto ao CRAS ou CREAS documento específico para obtenção dos auxílios alimentação Parágrafo 3º Posteriormente será realizada visita domiciliar ou avaliação pelo profissional da equipe técnica que compõe as suas a fim de avaliar se o requerente atende os critérios estabelecidos por esta lei Artigo 23. O benefício eventual auxílio alimentação deverá ser requerido por meio integrante da família Artigo 24. Para habilitar-se a concessão do benefício eventual auxílio alimentação o requerente deverá comparecer junto ao CRAS munido dos seguintes documentos Carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência atual Parágrafo 1º A comprovação de renda familiar por parte de cada membro da família do requerente será mediante a apresentação dos seguintes documentos Carteira de trabalho, providência social, das folhas de identificação, contrato de trabalho e anotações do último salário Recibo de pagamento de salário ou vencimento ou documento firmado pelo empregador declarando rendimento e com firma reconhecida pela tabelião Extrato de pagamento de benefício da Previdência Social Parágrafo 2º Nos casos de trabalhadores informais que não possuam documentação para comprovação de renda familiar assinarão o termo de responsabilizando-se pelas informações prestadas por meio da declaração Artigo 25. O benefício eventual auxílio alimentação não será concedido de forma permanente se limitando ao máximo de seis atendimentos no prazo de 12 meses Parágrafo único No caso de manutenção do benefício, a equipe multidisciplinar do CRAS irá justificar por meio de estudo social e acompanhamento a permanência da família recebendo o benefício e irá também determinar a duração deste período de concessão Artigo 26. O benefício eventual auxílio por situação de desastre, calamidade pública e outras situações sociais identificadas que comprometam a sobrevivência destinam-se ações emergenciais de caráter temporário advindo de riscos, perdas de donos, integridade pessoal e familiar Artigo 27. São consideradas previsões compatíveis com o benefício eventuais desde que não ofertadas por outra política setorial e destinada Alimentação, cesta básica de alimentos Despesas com transporte para acesso a serviços sociais essenciais Ao custeio dos gastos para expedição e documentação pessoal como fotografia e fotocópia desde que não disponibilizados pelos sistemas oficiais facilitadores de documentações Auxílio mudança dentro do município Aquisição de material de limpeza e desinfecção Colchões e cobertores Parágrafo único A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Piedade deverá assegurar a realização de articulações e participação em ações conjuntas de caráter intersetorial para minimização de danos ocasionados em provimento de necessidades verificadas conforme resolução do CNAS Artigo 28 Para atendimento às vítimas de situação de calamidade pública o benefício eventual deverá ser concedido de forma articulada com o serviço de proteção socioassistencial da alta complexidade caracterizada como proteção em situação de calamidade pública e de emergências definida pela resolução do CNAS Artigo 29 O benefício eventual auxílio por situação de desastre de calamidade pública de famílias afetadas por desastre climático e ecológico incêndio, epidemias e outros danos que afetam a comunidade acarretando a segurança ou a vida da população Parágrafo único Todos os demais benefícios dessas leis serão garantidos quando necessários para que o requerente por situação de desastre e calamidade pública visando a superação da vulnerabilidade das famílias Artigo 30 O benefício eventual auxílio por situação de desastre e calamidade pública somente será concedida nas formas previstas do artigo 27 desta lei correspondente ao serviço a ser executado Parágrafo primeiro A família poderá requerer o benefício a qualquer tempo mediante avaliação técnica Parágrafo segundo Será realizada visita domiciliar ou avaliação pelo profissional de serviço social a fim de comprovar se o requerente atende aos critérios estabelecidos nesta lei Parágrafo terceiro Em caso de ocorrência de calamidade pública os recursos financeiros deverão ser complementados com recursos destinados à defesa civil Artigo 31 O benefício emergencial auxílio documento destina-se a garantir acesso à documentação civil básica Exercita a cidadania dos familiares a situação de vulnerabilidade Artigo 32 O benefício eventual auxílio documentação destinar-se a Pagamento de fotografia tamanho 3x4 Pagamento do formulário de RG Pagamento de taxa de emissão de CPF Artigo 33 A família poderá requerer o benefício a qualquer tempo mediante avaliação técnica Parágrafo primeiro O requerente do benefício eventual auxílio documento deve ser concedido até 30 dias após o requerimento Parágrafo segundo O benefício eventual auxílio documento deve ser concedido apenas uma vez a cada membro da unidade familiar Artigo 34 O benefício eventual da forma de auxílio aluguel constitui-se em benefícios específicos para ausência temporária de residência por riscos, as perdas e os danos que podem ocorrer Da falta de domicílio, da situação de abandono da impossibilidade de garantir abrigos aos filhos Da perda circunstancial decorrente de ruptura de vínculos familiares, da presença de violência física ou psicológica na família ou em situações de ameaça à vida De desastres e de calamidade pública e de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência Artigo primeiro Fará justo ao benefício aluguel famílias em vulnerabilidade social com renda per capita de um quarto de salário mínimo devidamente inserido no candunico Parágrafo segundo O aluguel social será pago por no máximo seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, tempo esse hábil para possível superação de vulnerabilidade O aluguel social será possível superação de vulnerabilidade Parágrafo terceiro O benefício deverá atender critérios objetivos de acordo com a vulnerabilidade verificada em cada caso, mediante motivação expressa no ato de concessão Contemplando preferencialmente pessoas com deficiência, idosos, mulheres com crianças de 0 a 12 anos Artigo 35 Os benefícios eventuais e emergenciais deverão ser concedidos conforme descrito na sessão correspondente Artigo 36 Durante o período que a família permanecer, beneficiará dos benefícios eventuais e emergenciais Deverão ser acompanhadas de forma integral pela equipe técnica assistencial social Do fim de romper com a situação geradora de vulnerabilidade e risco social Devendo ainda incluí-los a medida do possível e necessário nos programas de geração de renda, de habitação e de interesse social Planejamento familiar e de apoio às vítimas de violência e outros que fizeram necessário Artigo 37 Ao município através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Piedade compete A coordenação geral Operacionalização, acompanhamento e avaliação da prestação dos benefícios eventuais e emergenciais Bom como seu funcionamento A realização de estudos da realidade e monitoramento da demanda para constante aplicação de concessão de benefícios eventuais e emergenciais Expedir as instruções e instituir formulários e modos de documentos necessários e operacionalização dos benefícios eventuais Manter a equipe técnica necessária e suficiente para o atendimento à demanda Artigo 38 Ao Conselho Municipal de Assistência Social de Piedade compete Fornecer ao município informações sobre irregularidades na aplicação de regulamento dos benefícios eventuais e emergenciais Avaliar e formular o necessário a cada ano a regulamentação de concessão em valores e benefícios Indicar ao município a necessidade de ampliação ou redução de atendimento ou incluir ou excluir novos benefícios eventuais e emergenciais Artigo 39 Para a concepção de benefícios eventuais e emergenciais instituídos por esta lei Explorar ao município e de piedade os recursos fundamentais específicos vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Piedade Bem como os recursos indivíduos dos entes federal e estadual Suplementados sem necessário, sem prejuízo à vinculação Artigo 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as exposições em contrário Prefeitura Municipal de Pedade, 21 de outubro de 2020 José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal Ofício 123-2020 Sr. Presidente, temos a honra de submeter a apreciação de V. Exª e a dos nobres vereadores dessa Igreja Casa Legislativa O projeto de lei nº 45 de 2020, que tem por objetivo Alterar os dispositivos da lei municipal nº 4.493, de 31 de março de 2017 Que dispõe sobre a alteração de nome da escola municipal Assim é que, Sr. Presidente, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei Solicitamos a mesma que se faça da forma do parágrafo 1º do artigo 42 da lei orgânica do município Valemos no presente, para reiterar a V. Exª e aos nobres vereadores Que honra e dignifica com essa Igreja Casa Legislativa Os nossos protestos de estima e apreço Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal Mensagem do projeto de lei nº 45 de 2020 O presente projeto de lei tem por objetivo alterar os dispositivos da lei municipal nº 4.493, de 31 de março de 2017 Que dispõe sobre a alteração de nome da escola municipal A presente lei possui um pequeno erro na rua e de entrada Que foi digitada como Rua Comendador Antônio Parada Quando, na verdade, o nome oficial da rua é Capitão Antônio Parada Essa divergência foi apontada na atualização de cadastro Associação de Pais e Messas Junto à Receita Federal do Brasil Que impossibilita a regularização formal da associação e seu regular financiamento Assim, solicitamos análise por essa Casa de Leis Levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário Prefeitura Municipal de Pedade, 23 de outubro de 2020 José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal Projeto de Lei nº 45 de 2020 Altera os dispositivos da lei municipal nº 4.493, de 31 de março de 2017 Que dispõe sobre alterações no nome da escola municipal José Tadeu de Resende, Prefeito do Município de Piedade, São Paulo No uso das atribuições que lhes são conferidas por lei Faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e lhe promulga e sanciona a seguinte lei Artigo 1º O artigo 2º da lei municipal nº 4.493, de 31 de março de 2017 Passa a vigorar com a seguinte redação Artigo 2º A unidade escolar passa a atender na rua Benjamin Constant Nº 91, Centro de Piedade, São Paulo Tendo sua entrada na rua Capitão Antônio Parada Artigo 2º As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão a conta de dotações de orçamentárias próprias Artigo 3º Essa lei terá em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições de contrário Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de outubro de 2020 José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal O ofício ficará na Secretaria, à disposição do Sr. Vereador, os projetos de lei serem encaminhados A procuradoria jurídica para aparecer jurídico a seguir as comissões competentes para seus pareceres Peço ao Sr. Secretário que faça leitura dos requerimentos Requerimento nº 83 de 2020 Questiono se o portal da rodovia SP-79 está apto a receber denominação Sr. Presidente, requer a mesa ouvir o agrado plenário e atender as demais disposições regimentais Que se encaminhe ao Sr. Prefeito o seguinte questionamento de interesse público O novo portal da rodovia SP-79 Próximo ao local popularmente conhecido como Trevo da Usininha está apto a receber denominação Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público Justificativo Justificativo O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei Para denominar a referida estrutura Renato, vereador Roberto Munda Silva, 13 de outubro de 2020 Vereadora, Nilza Maria do Santo Godinho, PSDB Coloco em discussão o requerimento Não havendo quem queira discutir, coloquei votação pelo processo simbólico Se que forem favorável, permaneçam sentados e que forem em conta que se levantem Requerimento aprovado por todos os vereadores Requerimento número 86-2020 Questiona se a praça localizada no bairro Secap está apta a receber denominação Senhor presidente Requeiro a mesa ouvir de greve plenário e atendidas as demais exposições regimentais Que se encaminhe ao senhor prefeito o seguinte questionamento de interesse público A praça localizada nas ruas Plínio Leite de Oliveira e Nossa Senhora Conceição Aparecida No bairro Secap está apta a receber denominação Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público Justificativa O presente pedido visa juntar documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei Para denominar o referido próprio municipal Plenário vereador Roberto Ruriga Silva 16 de outubro de 2020 Vereadora Neuza Maria dos Santos Godinho Em discussão o requerimento Não havendo aqui em que discute Coloque em votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis e permaneçam sentados e que forem em conta que se levantem Requerimento aprovado por todos os vereadores Requerimento número 87 de 2020 Solicito informações sobre a implantação do abastecimento de água pela Sabesp no bairro dos Moreiras Sr. Presidente, requer a mesma ouvida egrédia plenária e atendidas as demais exposições regimentais Que sofisticem o senhor prefeito para que encaminhe a Sabesp o seguinte questionamento de interesse público Para implantação do abastecimento de água na travessa da rua João Gonçalves No bairro dos Moreiras Existe projeto para abastecimento de água nessa travessa? Em caso afirmativo, favor encaminhar o projeto Requeiro ainda que sejam encaminhadas a esta casa somente informações de domínio público Justificativa Faço presente requerimento para prestar os conhecimentos necessários aos moradores locais Que reivindicam o fornecimento de água, visto que ruas próximas já possuem rede de água instalada Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 21 de outubro de 2020 Vereador Nelson Prestes de Oliveira Em discussão, requerimento Não havendo quem queira discutir, coloquei votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis e permaneçam sempre para que forem contos que se levantem Requerimento provado por todos os vereadores Requerimento número 88 de 2020 Questiono se a estrada do bairro da Liberdade está apta a receber denominação Sr. Presidente, requer a mesa ouvir de greve plenária e atendidas as demais disposições regimentais Se questione o Sr. Prefeito, se a estrada municipal, sem codificação no bairro da Liberdade Sentido propriedade do Sr. Mário Cochicumo, está apta a receber denominação E em caso afirmativo, favor enviar concurso do local Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público Justificativa Presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei Com intuito de denominar a referida via Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de outubro de 2020 Vereador Alex Pinheiro da Silva Em discussão, requerimento Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis, permaneçam sentados e que forem conta que se levantem Requecimento aprovado por todos Peço ao Sr. Secretário que faça a leitura das indicações Indicação nº 125 de 2020 Indica instalação de iluminação pública no bairro do Limau Sr. Presidente, indico ao Sr. Prefeito Municipal Obedecidas as formalidades regimentais Seja feito estudo com finalidade de fazer instalação de iluminação pública Na estrada municipal que liga a rodovia Carolina Paz Grangeiro ao bairro do Limau Na divisa do bairro Piratuba e Limau Nas proximidades da residência do Sr. Abel até o comércio da Dona Ana Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de outubro de 2020 Vereador Samuel Oliveira Guimarães Indicação nº 126 de 2020 Indica a manutenção de passar máquina em estradas do bairro do Ribeirão Grande Sr. Presidente, indico ao Sr. Prefeito Municipal Obedecidas as formalidades regimentais Que seja feita a manutenção de passar a máquina E colocar pedras na estrada do bairro do Ribeirão Grande Iniciando na rodovia SP-79 Na escola da Roseira Até a proximidade do barracão da família Opo Passando pelas propriedades dos senhores de Seu Vieira Pinto Comércio do Sr. José Ramos Bem como nas vias transversais Conforme o que eu quis no anexo Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de setembro de 2020 Vereador Samuel Oliveira Guimarães Indicação nº 127 de 2020 Indica a colocação de lombada na rua Boletsalvas Jusquevícius Jusquevícius Do bairro Paulo Zimenez Indica o seu prefeito municipal Obedecidas as formalidades regimentais A colocação de lombada na descida dessa mesma No bairro Paulo Zimenez Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2020 Vereador Nelson Pécio de Oliveira As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal Passamos ao tema livre com o vereador escrito Vereador Adel Silvia de Jesus Excelentíssimo senhor presidente Mesa construída Nobres pares, vereadores, funcionário desta casa Comunidade piedadense que nos acompanha Muito boa tarde Eu venho a essa tribuna Trazer a público A situação que aconteceu há uns 20 dias No bairro da Bateia Então nós tivemos Aquele feriado dia 12 Fui antes do dia 12 Uma família daquela localidade Me procurou sobre Um caso de suspeita de hidrofobia Hidrofobia é a raiva Então eles tinham os animais de trabalho E um burro morreu com todas as suspeitas de hidrofobia E essa tal pessoa Diz que ligou para a vigilância sanitária A vigilância sanitária passou para A Secretaria de Desenvolvimento Rural E Pecuária e Meio Ambiente Na realidade Meus dois Tomou providências Daí Eu conversando Através de mensagem com essa pessoa Eu dirigia até a localidade Para obter as informações Mais precisas sobre o assunto Daí obtendo essas informações Eu vim conversar com O secretário de Agropecuária Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Ele me informou que Não é mais Da obrigação da prefeitura Mas do estado Fazer esse trabalho Daí eu fui também conversar com O secretário O secretário é uma pessoa que está Na Coordenando o trabalho da Da vigilância sanitária E ele disse que Mandou um e-mail Para o escritório de Departamento de Defesa Agropecuária E nem um e-mail Eles responderam De como eu tinha tirado Todo aquele dia Para resolver Aquele problema E graças a Deus Aquele dia estava livre Eu falei Hoje eu vou fazer O levantamento De toda essa situação Porque se trata de É um animal É uma suspeita Mas pode tornar um caso De uma infestação Porque a pessoa diz Que existe muito morcego Nessa região E eu peguei o endereço Do EDA Que é o escritório Escritório de Defesa Agropecuária E fui até Sorocaba Para apurar Porque se eu fizesse O requerimento Eu ia gastar 20 dias Para obter essa resposta Eu cheguei até o escritório Da Defesa Agropecuária E como Estava fechado Eles trabalhando lá dentro E demorou Para que o funcionário Viesse Ele não veio me atender Ele passou Eu o chamei E ele Veio Ouvir aquilo Que eu estava Para lhe falar E Eu falei Eu sou vereador De cidade de Piedade Está acontecendo Um caso De suspeita De raiva Lá Em um determinado Bairro E eu fui Até os órgãos Competentes Do meu município Ele disse que Me disseram Que a competência Agora do Estado Fazer esse trabalho De Apuração Se realmente Está acontecendo Esse caso De De hidrofobia Daí O O veterinário Ele estava Assim Agitado Sabe De um lado Para o outro Ele disse Para mim Olha Eu não consigo Nem responder e-mail Eu estou trabalhando Sozinho aqui Para cuidar De dez cidades Falei Eu não Não tem como Eu Atender A cidade de Piedade Porque eu não consigo Estou trabalhando Sozinho E são mais De dez cidades Que eu tenho Que atender Daí eu perguntei Para ele Mas você tem Pelo menos A vacina Ele falou Eu não Eu não tenho Mas Eu vou indicar Uma determinada Casa Agropecuária Em Piedade Que ele tem Esse medicamento Daí eu vi E como Eu tenho Assim Uma amizade Forte Com essa família Eu acabei Adquirindo Esse imunizante Da hidrofobia E para minha surpresa Quarenta reais Dá para imunizar Vinte e cinco Cabeças De animal De grande porte E o que eu queria Ressaltar Com essa minha palavra Que nós estamos Passando um tempo De pandemia Um tempo difícil Mas nós Não devemos Esquecer De outros problemas Também está surgindo E Não foi Diagnosticado Mas Foi perdido Quatro dias Que ela passou E meio Até o veterinário Me disse Se fosse Quando o animal Estivesse vivo Eu ia até lá Sacrificava Fazia Fazia autóquia Tirava Uma parte Da célula Da massa Encefálica Do animal Para ver Se era realmente Hidrofobia E eu conversando Um pouco Com O secretário De Desenvolvimento Rural E ele falou Da situação Que está muito difícil Para o município Trabalhar com o estado Ele falou Olha Esse ano Nem Os cachorros Do canil Foi vacisado Quanto a raiva Então O que eu venho Fazer aqui Não é uma crítica Mas assim Um alerta Que a prefeitura Ela tem que Ser mais incisiva Com o estado Porque o estado Está deixando Os municípios Em situação De calamidade Porque nem Os cachorros Do canil Municipal Veio a vacina Para vacinar E esse caso De hidrofobia Suspeita De hidrofobia Também não foi Feito A apuração Mas a prefeitura Através De seus secretários Dois Que representam A pecuária E outro A vigilância Sanitária Ele tem Por obrigação Fazer um documento Isentando A prefeitura Que Se acontece Um caso De infestação De problema De contaminação De hidrofobia A prefeitura Não tem Como se defender Então Eu vejo No meu entendimento Que é De suma importância Que o secretário Já que é do estado Que ele faça Um documento Oficiando O estado Que houve Uma suspeita De caso Dessa doença E o estado Simplesmente Ignorou Essa situação Então Então eu Deixo aqui Esse Esclarecimento Sobre esse problema Porque eu não fiz O requerimento Porque demoraria Muitos dias E outra situação Eu queria expor Para você Até havia indicação Sobre a estrada Do Rio Branco Essa estrada Acho que foi a indicação Do colega Samuel Ela foi feita No dia de hoje Só que foi Desde manhã A pessoa está reclamando Que foi feita De um modo Muito Muito mal feito Ele estava Até bravo Fizeram aqui Um serviço Que Um serviço De faz de conta Que Não fizeram A saída da água Não desentupiram A tubulação Então como é Datoria Da indicação Do professor Samuel Eu vou passar Até o contato Dessa pessoa Para que Essa situação Seja resolvida Porque ele estava Muito irritado O pessoal do bairro Quanto O serviço Que foi muito mal Executado Obrigado a todos Eu dou José Márcio Senhor presidente Mesa Vereadora Marli Vereadora Chuca Demais vereadores Aqui Funcionários Dessa casa População Que nos acompanha Meu batalha toda Vem aqui Senhor presidente Nessa tribuna Onde Há Uma indignação Da minha parte Com três departamentos Eu vou citar Primeiro O departamento De estrada rodagem Que é o DR Logo no início Do nosso trabalho Fizemos um ofício Pedindo Duas placas Referindo Ao bairro do Bateia Nessa rodovia Que liga Pedato A Peraí Está passando Quatro anos O representante Do DR Encaminhou o ofício Ao representante E até hoje Ele não deu a resposta Onde o bairro O bairro O bairro não tem O pessoal Que não conhece O bairro do Bateia E que vem aí Trazer algo ali Eles vão Vão parar no bairro do Turva De repente Tenta peraí Porque não tem Praca de identificação Do bairro Então é uma vergonha É uma vergonha E nem Vim resposta Nessa casa Que nós tivemos Resposta É uma das minhas Indignação Segundo Segundo É a operadora Viva Senhor presidente É uma vergonha Também Hoje a operadora Viva Nós estamos vivendo Com nossos aparelhos Em celular Não é É É É uma ferramenta De trabalho Onde a gente Não consegue mais Comunicação Tem comunicação Mas cai toda hora Não Eles não dão Eu fiz Um ofício Pedindo Mandei logo no início Também para a operadora Que foi até o representante Onde eles responderam Que não existe demanda Suficiente Para mais Implantar mais torre No município Fizemos mais um ofício Se não me engano Com o vereador Jorginho Também referindo A Vila Moraes Proximidade E também Não existe demanda É vereador Sendo que ninguém Tem conexão É um bairro Que está dentro da cidade E a gente Não tem Mas para pagar As contas Eles são bons Se eu não pago Eles estão cortando Mas não dão Amparo nenhum Ao consumidor Então senhor presidente São coisas que muitas vezes Nós ficamos A A deriva Dessas empresas E que não dão Amparo Para nós Que precisamos Então A gente fica Muito chateado Com um certo tipo De coisa Como que eu posso Não funcionar E não dar uma resposta De repente De repente A operadora Viva Podia ter um plano B De repente Para nos Atender Na demanda E é muito Vago Muito vago Não tem resposta Não tem demanda E nós Que ficamos Que A mercê Da situação E são muitas Coisas mais Senhor presidente Que nós Ficamos um pouco Chateados É um trabalho Que a gente vem Trabalhando bastante Em prol Da melhoria do município Mas muitas vezes O correio também É um órgão Também que Passa nessa rua Aqui Não existe Profissionais Suficientes Para entregar Correspondência Ali Poxa vida Enquanto isso O povo Nós que pagamos Nossos impostos Que precisamos Do amparo Melhor Ficamos Muitas vezes Sem condição De atendimento Isso é a minha São três departamentos Que eu venho Até questionar Muito obrigado Senhor presidente Não havendo mais Vereadores Escritos Por tema livre Consulto Senhor vereador Se dispensa Intervalo Regimental Passamos Então O óleo do dia Os projetos De lei 34 A 2020 O projeto Já foi lido Se dispensa A leitura Passamos Então Redação final É a redação final Desculpa Falha minha Passamos A redação final Do projeto De lei 34 Então Eles pensam Já foi votado Colocam Então Em discussão A redação final Do projeto Não havendo Quem quer discutir Colocam Votação Pelo processo Simbólico Que foram favoráveis Permaneça Um centavo Que foram Contra Que se levante Projeto Aprovado Por todos Vereadores Redação final Aprovada Por todos Vereadores Projeto De lei 40 2020 Que cria O programa Viva Mais Homero Gomes Lecionado Os idosos Do município De piedade Projeto Também Já foi listo Despeço A leitura Passamos Então A leitura Tem emenda Tem emenda Não tem Só apareceu Só apareceu Pensei o senhor Que trai Que faça A leitura Tem emenda Tem Comissão De justiça E redação Processo Número 7605 2020 Projeto De lei Número 40 2020 De autoria Do poder Executivo Cria o programa Viva Mais Homero Gomes Direcionado Os idosos Do município De piedade Aparecer Após a devida Apreciação Em consonância Com as prerrogativas Desta comissão E com respaldo No parecer jurídico Não há objeções Ao presente Projeto De lei Samuel Donoveira Guimarães Presidente José Anesto Xavier Lemos Vice-presidente Benedito Alves dos Santos Membro Comissão De educação Cultura Saúde Assistência Social Processo Número 7605 De 2020 Projeto De lei Número 40 De 2020 De autoria Do poder Executivo Cria o programa Viva Mais Homero Gomes Direcionado Para os idosos Do município De piedade Aparecer Após a devida Apreciação Em consonância Com as prerrogativas Desta comissão Não há objeções Ao presente Projeto De lei Geraldo Amonso Vieira Presidente Nilza Maria dos Santos Godinho Vice-presidente Samuel Oliveira Guimarães Coloco em discussão O projeto No havendo Quem queira discutir Coloco em votação Pelo processo Os simbólicos Que foram favoráveis E permaneçam Os sentados Que foram Encontro Que se levantem Projeto aprovado Por todos os vereadores Projeto É lei 14 2020 Que dá Denominação Da estrada Municipal Camelinho De Palanhãia A estrada PDD 282 Do bairro Do Ribeirão Bonito Projeto Já foi Lito E também Se você pensa A leitura Passamos A leitura Então Dos pareceres Comissão 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 de justiça Redação Processo Projeto 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 De lei 14 2020 De autoria Do vereador Nelson Presto Oliveira Dada a denominação Da estrada Municipal Carmelinho De Paula Anhanha A estrada PDD 282 No bairro Ribeirão Bonito Apareceu Após a devida Apreciação Em consonância Com as prerrogativas Desta comissão E com o respaldo No parecer jurídico Não há objeções A presente Projeto De lei Sala das comissões 21 de 10 2020 Samuel Oliveira Guimarães Presidente José Anézio Xavier Lemos Vice-presidente Benedito Alves dos Santos Membro Em discussão Projeto Não havendo Quem que discutir Coloque votação Pelo processo Simbólico Os que forem Favoráveis Permaneçam Sentados Que forem Contra Que se levantem Projeto Aprovado Por todos os vereadores Só informando Os senhores vereadores Antes de encerrar Na venda Materna Do dia Que sexta-feira Nós não teremos Pedientes Na Câmara Na virtude Da Dia do funcionário Público Que foi mudada Para sexta-feira E segunda-feira É dia de finados Então nós estaremos Referenciando O nosso Morte E mais agradeço A presença Dos senhores vereadores Senhor vereador De claro Encerrado A presente sessão Pfff Pfff Pfff